Música Olá terráqueos, eu sou a Mari Castro e estamos aqui no meu canal para aprender hoje o que? Um suéter de tricô super fácil, com bolhas grossas, então vocês vão conseguir terminar no mesmo dia Eu fiz essa peça em uma tarde, só pra constar, tá? Se falarem depois que eu não estou mentindo, alguma coisa assim, mas não estou mentindo não Eu fiz em uma tarde essa peça, a agulha é super grossa, o fio maravilhoso, divo Eu amei esse fio, tipo, é maravilhoso, é o fio da minha vida, Círculo, obrigado por lançar o fio da minha vida, que é o Nordic Um fio maxi, finalmente, maxi tricô, maxi crochê, tudo de bom, né, no inverno Tudo bem que a gente não chegou ainda no inverno, mas a gente está quase lá, então está na hora da gente começar a descer as peças Pra não desaquecer, não sei se ficarmos fofinhos, olha que fofinho isso, gente Eu quero me abraçar, tipo, eu não consigo me abraçar, mas enfim, eu gostaria de me abraçar agora Se você é novo aqui no canal, não se esquece, cara, não se esquece de se inscrever aqui Nós somos mais de 130 mil pessoas de uma comunidade linda e maravilhosa de tricô e crochê Não esquece de dar o seu joinha, porque o YouTube só notifica quem manda o joinha aí Deixa seu comentário, diz aí o que você gostou, conta da sua vida, conta dos seus problemas, conta do seu quê Enfim, terapia marria aqui nos comentários, brincadeira, gente Mas vamos lá então pra peça, né? Vocês estão esperando, eu sei que vocês estão ansiosos pra fazer essa peça E a gente vai ver que é super fácil E eu espero que vocês gostem muito dessa dica, porque é uma dica de inverno, assim, preciosíssima Pra fazer essa peça, você vai precisar de um par de agulhas de tricô 25 milímetros Caso você não encontre a 25 milímetros, você pode utilizar a 20 milímetros também É mais fácil de encontrar Um par de agulhas número 14 milímetros, esse é bem mais fácil de encontrar A Círculo tem aí em vários armarinhos Uma agulha de crochê em qualquer espessura, só pra utilizar, pra ajudar em algumas etapas Uma agulha de tapeçaria número 14 ou 12 Tesoura Cinco novelos do fio Nodic na cor 346 E dois novelos do Nodic na cor 2859 Bom, essa aqui é a parte da frente e costas, tá? Eu vou mostrar pra vocês primeiro as partes que a gente vai tecer E depois eu vou mostrar no detalhe como começar, como colocar na agulha Como fazer todos os acabamentos e os pontos Mas aí é melhor vocês entenderem a modelagem primeiro Que fica mais fácil Então a gente vai ter duas partes, que é a frente e as costas Elas são iguais, tá vendo? Aqui tem um ombrinho, tá vendo? Que a gente vai aprender a fazer também Começa aqui por baixo, certo? E aqui, olha, e aqui a gente tem as mangas, ó Essa é uma manga e a outra é manga igualzinha Então vamos trabalhar quatro partes Duas mangas, frente e costas A gente vai começar pela frente, então E as costas, porque elas são idênticas Então a gente vai começar a fazer a frente ou as costas É a mesma coisa A gente vai deixar mais ou menos 2,5m de fio aqui Por segurança, pra conseguir colocar os pontos na agulha E aí você vai colocar 26 pontos pro tamanho P 28 pro M E 30 pro G Essa modelagem, ela é bem larguinha Então se você quiser fazer o tamanho P pro M Também vai funcionar Só que vai ficar um pouquinho mais justo É que eu gosto de coisas bem largas E aí eu começo a colocar os pontos na agulha, ó Pegando por aqui Eu vou fazer só uma amostra, beleza? Vocês colocam aí os 26 pontos Prontinho Vai virar o trabalho Agora o primeiro ponto vai ser um tricô Então deixa eu separar o fio aqui que tá no novelo Passou aqui, fez o tricô Deixou cair Vai fazer o segundo tricô Agora vai levar o fio lá atrás E vai fazer dois meias Traz o fio pra frente Dois tricôs E vai fazendo isso agora Até o final da primeira carreira Dois tricôs, dois meias Dois tricôs, dois meias Dois tricôs, dois meias Aí você terminou a primeira carreira Vai virar o trabalho E agora você vai analisar Olha, aqui nos primeiros pontos Tem tipo um Vzinho E aqui nos dois próximos aqui, ó Tem tipo uma bolinha Aonde tem o Vzinho A gente vai fazer o meia Que é aquele lá por trás, ó Fora pra dentro E daí você traz o fio pra frente E faz dois tricôs Vai seguindo meio que o ponto Que tá pedindo na carreira anterior Traz o fio pra frente Dois tricôs Fio lá atrás Terminei essa carreira, ó Vou virar e vou fazer mais uma carreira Nesse esquema Então eu vou olhar aqui Ó, agora é pra começar com um tricô Vou fazer dois tricôs E vou fazer até o final agora Dessa carreira São três carreiras, então Nesse esquema A quarta a gente vai mudar um pouco o esquema Traz o fio pra frente Agora estamos indo pra quarta carreira A gente vai trabalhar O ponto tricô apenas Então só pra o tricô, ó Só pela frente agora E aí Tchau 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 E agora eu vou virar o trabalho E vou trabalhar só a meia Então virou Agora o fio lá atrás Só com meia E a gente vai alternar Uma carreira de tricô Uma de meia Uma tricô Uma de meia Até a carreira Número vinte e dois Então quando você estiver na carreira vinte e dois Você para Que a gente vai explicar agora Como fazer o ombro e o decote Então é só isso aqui a vida inteira agora Um tricô Uma carreira de tricô Uma de meia Uma tricô Uma de meia Que vai dando esse efeito aqui, ó Trabalhei, então Uma carreira de tricô Uma de meia Uma tricô Uma meia Uma tricô Uma meia Aqui a gente está na carreira número vinte e três Que é onde a gente para De trabalhar reto A gente vai dividir agora nosso ombro Então vamos lá Como é que a gente vai dividir o ombro? A gente vai fazer os oito primeiros pontos Como se fosse um meia normal Então, ó Só fazer o meia Só fazer o meia Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Fez oito, né? Então a gente vai ter que ter oito desse lado E oito, ó Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete Oito desse também Então a gente vai deixar esses aqui na agulha E esses oito aqui Agora o que a gente vai fazer? A gente vai tirar o que está entre os pontos da agulha Beleza? Então até aqui faço, né? Então agora para tirar da agulha Eu vou fazer, ó O primeiro meia O segundo meia aqui E eu vou pegar com a minha agulha, ó Esse primeiro que a gente fez Ou com a própria mão mesmo E vou deixar, ó Ele cair Sobre o segundo De novo, ó Vou fazer agora o meia Pega o segundo que está aqui Deixa cair Meia Pega o que está aqui, ó Com a agulha com a mão Deixa cair E você vai fazer, então Esse processo E deixar oito aqui, ó Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Então até aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó Pego aqui Meia Deixei cair Meia Deixa cair Então aqui, ó A gente colocou o ponto aqui para esse lado Vocês viram que a gente tirou o meio da agulha Temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos desse lado Oito desse, certo? Agora que a gente está aqui A gente vai fazer essa carreira, então, ó Desse lado aqui do ombro De meias normal Fez essa carreira Vai virar agora aqui Vai fazer uma carreira de tricô Vai virar o trabalho e agora vai tirar da agulha Então faz o primeiro tricô Meia, né Segundo meia Deixa um cair sobre o outro Meia Deixa um cair sobre o outro Então ficou desse jeito, olha Esse lado aqui Esse lado aqui está com ombro Agora a gente vai fazer a mesma coisa desse outro lado, né Então a gente vai virar aqui o trabalho Aqui a gente vai voltar para a carreira do tricô Desse lado Porque a gente não fez tricô ainda aqui, né Então Vamos pegar o fiozinho Tá vendo? Engatar aqui E começar a fazer já o tricô Aqui você já pode meio que dar um nozinho Se você quiser, ó Para o fio ficar bem Ou dar um entrelaçamento Só para ele não sair do lugar Fez um tricô Agora tricô em todos Virou, vai tirar agora Da agulha No mesmo esquema Do outro lado E aí Amém. Então ficou, ó, desse lado assim aqui, depois a gente vai dar uma apertadinha, né, naquele fico que a gente acabou de colocar, dá um nozinho aqui por trás, ó, pra firmar bem. A gente tem frente e costas, é a mesma coisa, o mesmo processo, beleza? Caso você for fazer no tamanho maior, você pode deixar até mais pontos aqui, se você preferir, se você for fazer no M ou no G, aumentar um ou dois em cada lado, mas eu prefiro fazer com oito aqui porque eu tô fazendo essa versão em P. Então você vai precisar de duas partes iguais, é só voltar no vídeo e fazer igualzinho, frente e costas. Pra manga a gente vai deixar mais ou menos aqui um metro de segurança, tá, e vamos colocar dez pontos pro tamanho P. Eu usaria essas mesmas medidas pra todos os tamanhos porque eu acho que já fica bem largo o início, mas se vocês quiserem aumentar um ponto por tamanho, dois, tá valendo. Então, ó, uma, duas, três, quatro. Colocados os dez pontos, você vai fazer o mesmo início da frente e das costas, você vai fazer dois tricôs e dois meias a carreira inteira. E vai repetir agora esse processo aqui por oito carreiras. Porque na carreira número nove a gente vai mudar o que a gente tá fazendo. Então, ó, vai continuar fazendo o normal que você fez lá na frente da peça, ó, no início. Agora dois meias. Trás o fio. Dois tricôs. Então, isso aqui, esse processo, tá a carreira número nove, né? Na carreira número nove, agora eu vou mostrar pra vocês o que a gente vai fazer. Vamos fazer de conta, né, que eu fiz isso por oito carreiras. E a gente tá indo pra carreira número nove agora. Na carreira número nove a gente vai aumentar. Beleza? Então, vocês vão aprender um outro processo aí que é o de aumento. Então, vamos aumentar. Viramos. Agora a gente vai trabalhar o ponto tricô. E o primeiro ponto aqui, tá vendo? Que tá aqui, uma alcinha. Eu vou jogar ela na agulha de novo. E vou trabalhar um tricô. Aí agora, outro tricô. Eu transformei um ponto em dois, tá vendo? Esse segundo aqui eu vou fazer normal, ó. Sem aumento nenhum. Agora aqui na carreira anterior, tá vendo? Que tem uma alcinha aqui, ó. Eu vou jogar na minha agulha. E vou fazer um tricô. E vou fazer tricô de novo. Então, a gente tá intercalando os aumentos. Em um ponto a gente aumenta e outro não. Um aumenta, outro não. Nesse aqui eu não vou aumentar, ó. Faço só ele normal. O seguinte, ó. Eu já vou jogar aqui na agulha de novo. A alcinha do ponto anterior. E vou fazer dois no lugar de um. Depois faz um sem aumento. Então, a gente vai intercalando esses aumentos. Aqui, ó. Pega a alcinha lá embaixo. Joga. Faz dois pontos. Um. Pega a alcinha, ó. Lá embaixo do ponto anterior. Joga. Dois. Um. Vai virar o trabalho agora. E vai trabalhar uma carreira de meia normal. Agora sem aumento nenhum. Então, essa é a carreira número 10. Vamos fazer de conta, né, gente? Só pra gente não se perder. E aí, gente? E aí, gente? Ao invés de um. E nesses dois seguintes eu não vou aumentar. Eu vou intercalar. Então, ó. Não aumenta os dois seguintes. No terceiro eu vou aumentar. Aumento. Esses dois seguintes aqui, ó. Sem aumentar. E aqui, aumento. Dois seguintes sem aumentar. No terceiro, aumenta. Dois seguintes sem aumentar. No terceiro, aumenta. Dois seguintes sem aumentar. Beleza? E agora vocês vão seguir fazendo uma carreira de meia, uma de tricô, sem aumento nenhum. Até a carreira número 18. Vamos fazer de conta que essa é a carreira número 18. Então, fazendo de conta que essa é a carreira número 18, eu vou simplesmente colocar a minha outra cor. Vocês podem amarrar aqui, se vocês quiserem, ó. Nesse fiozinho. Faz uma amarração aqui, ó. E traz agora esse fio pra trabalhar. E vai trabalhar agora normal, tá? Uma carreira de tricô ou meia, tricô ou meia, até a carreira número 25. Então, ó. Tô fazendo aqui. Vamos fingir, né, que eu fiz até a 25. Porque a gente vai ter que tirar da agulha, só que de um jeito elástico. Porque se a gente for tirar igual a gente tirou o decote, a manga não vai ceder muito e vai ficar meio apertada na cava. Então, é um super truque agora, ó. Até a carreira número 25. Então, a gente vai trabalhar dessa forma. Então, você vai ter que tirar a sua manga numa carreira de tricô. Beleza? A gente vai fazer agora o jeito elástico de tirar. Então, ó. Vai fazer assim. É diferente, tá? Do decote. Um tricô. Tirou. Segundo tricô. Tirou. Volta os dois pra agulha. Faz um tricô desses dois juntos. Faz um tricô. Volta dois pra agulha. Tira um tricô dele. Tricô. Tira dois da agulha aqui, ó. Tricô. Tira dois juntos aqui. Tá vendo que vai ficando um pouco mais elástico? Tá vendo? É bem diferente do jeito que a gente tirou lá na frente e nas costas. Fica bem melhor dessa forma. E, teoricamente, quando você tirar da sua agulha, vai ficar desse jeito. Então, você fez lá até a carreira número nove de dois tricôs, dois meias. Depois, trabalhou aumento na carreira nove, na onze. Trocou de cor na carreira número dezoito. Fez até a vinte e cinco depois e tirou dessa forma elástica. A gente vai precisar de duas mangas iguais. Agora, a gente vai juntar ombro com ombro aqui em cima. Teoricamente, quando você tirar da sua agulha, vai ficar desse jeito. Então, você fez lá até a carreira número nove de dois tricôs, dois meias. Depois, trabalhou aumento na carreira nove, na onze. Trocou de cor na carreira número dezoito. Fez até a vinte e cinco depois e tirou dessa forma elástica. A gente vai precisar de duas mangas iguais. Agora, a gente vai juntar ombro com ombro aqui em cima, ó. Então, esse ombro aqui, tá vendo? Com esse. Mas, a gente vai costurar primeiro só um dos ombros, só um dos lados. Então, escolha aí um lado. Vai vir aqui, ó. E vai costurar. Pega aqui, ó, hein. No primeiro ponto, tá vendo? Fora do cordão aqui, ó. Fica com o acabamento um pouquinho melhor. E vai ficando desse jeito, tá vendo? Costura aqui esse ombro, só esse lado. Depois, a gente vai trabalhar o decote. Costurado o ombro, o outro não. E eu vou começar a levantar os pontos. Então, você vem aqui no último ponto, conta, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. O oitavo tá aqui, certo? Então, eu vou colocar a agulha mais fina, que é a agulha número catorze. Vou inserir o meu fio aqui, ó. E vou puxar pra frente. Eu tô adicionando pontos na agulha de novo agora, ó. Então, em cima de cada correntinha aqui, ó. Que aparece, ó. Tá vendo? Tem uma correntinha aqui em cima. Eu vou adicionar um ponto novo. Ó, aqui, ó. Outro cordão. Ponto novo. Outro cordão. Ponto novo. E por aí vai, ó. Tem uns que estão mais apertadinhos, que são um pouquinho mais difíceis. Mas aqui, ó. Você pega aqui. E tem que trazer o fio pra frente. Pega aqui e fio pra frente. Aqui você pode utilizar uma agulha de crochê, se você achar melhor pra pegar esses pontos, tá? Por isso que eu falei da agulha de crochê lá no material. Então, ó. Tô levantando pontos na minha agulha. Então, eu vou fazer a volta inteira aqui, ó. Vou vir aqui. Até o começo do ombro do outro lado. Essa parte eu vou costurar depois, tá? Então, vai colocar todos esses pontos aqui agora na agulha. Então, agora, o que eu vou fazer, né? Eu vou trabalhar um tricô. Bem apertado. Aperta bastante. E um meia, ó. Bem apertadinho. Um tricô. E um meia. Tricô. E um meia. A carreira inteira agora. Um tricô, um meia. Um tricô, um meia. Bem apertado. Aperta bastante. Então, aqui eu fui trabalhando, gente. Tricô, um meia. Tricô, um meia. Tipo um punho, sabe? Aí virava o trabalho via o ponto que tava na carreira anterior e repetia. Pra ficar alinhado. Eu fiz isso no total de cinco carreiras. Então, foi aquela carreira que eu iniciei aqui com vocês. Mais quatro. E agora eu vou mostrar pra vocês como eu tiro da agulha, tá? Então, vamos lá. Eu vou tecer o primeiro, ó. Que é um tricô. Eu vou tecer esse primeiro aqui, que é o meia. Vou levar o fio lá pra trás. E vou tecer o meia. E agora eu vou tecer o tricô, né? Que é o seguinte. E vou fazer aquele mesmo processo de passar um por cima do outro, ó. Pego esse aqui. E meio que passo por cima do que já tava na agulha. Faço o meia. Passo por cima. A gente vai intercalando, né? Fazendo o meia, o tricô e tirando da agulha. Então, ó. Tricô agora. Tira da agulha. Agora leva lá pra trás, porque é um meia. E tira da agulha. Traz o fio pra frente, o tricô. Tira. O primeiro que tá aqui na agulha cai. O segundo fica. E continua repetindo esse processo até sair tudo aqui da agulha, tá? Tem vários pontos, eles vão sair todos. Vai ficando desse jeito aqui, ó. Um cordãozinho, tá vendo? Como esse fio é grossinho. Aqui eu já tirei tudo da agulha, ó. Tá vendo? Saiu. Nessa hora de tirar da agulha, faz uma prova na sua própria cabeça, ó. Tá vendo? O meu decote ficou desse tamanho. Aí eu vou lá e vejo se passa a minha cabeça. Não aperta tanto aqui na hora de tirar. Aperta na hora só de fazer os pontos. Mas na hora de tirar, deixa um pouquinho mais largo pra sua cabeça passar sem problemas. Beleza? Então agora o que a gente vai fazer aqui, ó. A gente vai passar esse fio que eu cortei. Ficou grandinho aqui, ó. Dentro da agulha. E vou unir agora o ombro e a lateral aqui toda, tá vendo? Da peça. Então você vem aqui no primeiro ponto. E une as partes. Em cima, ó. Então esse ombro aqui, tá vendo? Com esse. Mas a gente vai costurar primeiro só um dos ombros. Só um dos lados. Então escolhe aí um lado. E costura. Como esse fio é grossinho. Aqui eu já tirei tudo da agulha, ó. Tá vendo? Saiu. Nessa hora de tirar da agulha, faz uma prova na sua própria cabeça, ó. Tá vendo? O meu decote ficou desse tamanho. Aí eu vou lá e vejo se passa a minha cabeça. Não aperta tanto aqui na hora de tirar. Aperta na hora só de fazer os pontos. Mas na hora de tirar, deixa um pouquinho mais largo pra sua cabeça passar sem problemas. Beleza? Então agora o que a gente vai fazer aqui, ó. A gente vai passar esse fio que eu cortei. Ficou grandinho aqui, ó. Dentro da agulha. E vou unir agora o ombro e a lateral aqui toda, tá vendo? Da peça. Então você vem aqui no primeiro ponto. E une as partes. Aqui você pode até dar um nozinho inicial, se você quiser que fique bem firme, né, a postura. Então eu venho aqui do avesso e dou um nozinho aqui, ó. E agora é só costurar, ó. Eu tô pegando no meio dos pontos aqui pra ficar um pouquinho mais bonitinha a costura lateral. Vendo? Vai ficando aqui, ó, a costura. E a gente vai costurar agora o ombro também. Então termina o decote e já vem pro ombro. Agora a gente abriu aqui, ó, o ombro, tá vendo? Tá aberto. Eu vou dobrar a minha manga no meio. Vou posicionar com a costura aqui e vou fazer essa costura agora a lateral da manga primeiro, tá vendo? Vou costurar aqui e aqui. Depois de ter costurado a manga, eu vou dobrar ela já costurada, ela vai tá aqui assim. E vou costurar toda a lateral, alinhavando. Beleza? Agora eu vou dobrar a peça de novo, ó. Tá parecendo uma blusa já, tá vendo? Então dobrou, vai costurar aqui com azul e aqui com essa outra cor, beleza? Meio que vai tá pronta, tá vendo? Já dá pra ver que é uma blusa, ó. E do outro lado você vai fazer a mesma coisa, exatamente igual. E aí, gostou dessa peça maravilhosa? Agora a gente já pode sair e arrasar por aí. E não esquece de se inscrever no canal, vai aparecer aqui ou aqui, tá vendo? E eu vou dançar porque vão aparecer outros vídeos pra você também assistir o canal, porque esse canal é cheio de vídeos maravilhosos.